Olá pessoal, bom dia a todos, hoje é dia 10 de setembro de 2020, às 8 horas e 6 minutos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Ontem eu publiquei um vídeo aqui a respeito daquela suposta criatura que foi filmada, que foi vista, aquele monte de mentiras que compartilham como sempre no WhatsApp. E eu postei este vídeo aqui, real ou fake, criatura estranha filmada em Leos na Bahia, mostrando para vocês que se tratava de uma fake news. E nesse vídeo também, nesse mesmo conteúdo, mostrei para vocês os áudios, dois áudios que servem para tentar dar uma certa credibilidade a esta mentira, a esta desinformação. E também disse que isso se tratava de uma montagem, que por sinal se tratava de uma bela montagem. Pois bem, não há nada em oculto que não venha a ser revelado, basta a gente fuçar um pouquinho para a gente descobrir a fonte, quem criou essa boa montagem. E eu descobri, está aqui no TikTok, quem produziu essa imagem do suposto monstro que foi filmado em Leos, na verdade foi produzido por este artista aqui, que publica as suas obras aqui no TikTok. E o nome do artista é este aqui, Short Test Blockbuster, desculpem aí o meu finado inglês. E aqui nos vídeos, vocês podem observar que todos eles são montagens, belas montagens. Já dei uma visualizada aqui nas produções artísticas deste rapaz, ou deste grupo. E aqui está o suposto monstro que foi filmado em Leos, na Bahia. Ou seja, uma desinformação, uma mentira, mais uma vez aí. É engraçado que a gente fica se perguntando, né, como que as pessoas, como que pessoas perdem tempo, muito tempo, porque para você montar, né, juntar esses vídeos, ó, notem que isso aqui é um vídeo separado deste, que foi, é, que foi juntado. Eles juntaram esses vídeos, esse aqui do carro também é outro, né, esse aqui tem 1 milhão e 600 mil visualizações. Este, quase 600 mil visualizações. Esse aqui, quase 3 milhões de visualizações. E tem um outro também, ó, este daqui, 5 milhões e 700 mil visualizações. Ou seja, pessoal, teve uma pessoa, ou várias pessoas, ou um grupo, que eu já falei aqui no canal, que existem organizações que são financiadas para propagarem mentiras, propagarem desinformações, né. E que as pessoas fiquem atentas a essas mentiras, principalmente propagadas no WhatsApp. Então, está aqui, né, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Está aqui o artista, ele tem um canal também no YouTube, tá, como vocês podem observar aqui. Ok, pessoal, então está aí, o Marcão descobriu de onde saiu, de que buraco saiu esta criatura que supostamente foi filmada em Ilhéus, na Bahia, né. Uma desinformação, mais uma, mais uma desmascarada. Eu fico por aqui, um forte abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho